Rap 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 Vidän disse-me disse-se-trap Tu no game de milhões Realmente favorável, zero, zera Liderança Que a paridade diga Não se renda, não exida Movimento, a cena é ratibum Você enxerga os falador apenas na manhã do gato Da prainha traz um combo Vivo é um momento único Tem medo, não quer dar de começa Vários tertes, aprovações, provações Adaptações até se encontrar, encarar Tá disposto a pagar o preço, não é mamão com açúcar Raja braço pra luta, potencialize sua arte Amplifique, fique cada vez mais avançado Avançadamente Fique cada vez, mais avançado Avançadamente LA SUPPER DINHEIRO DE E TIRANDO ESCANCE DA SUPPER DINHEIRO DE E TIRANDO ESCANCE 1,1,1 da super dinheiro Ato ano 15 não romaíze As mãos estão calejadas A cratera do garim Lembra do que ficou pra atrás Não dá exatamente Bota pra provar, com tosse anti-turbinar Quem viver, verá, o barraco vira casa na beira do lago Dodge que apontou, falou que ia dar em nada É olé, vou novela, deixa pra quem é Realiza os legal, mente blindada Retilineou, retilineou, não circuitou One, 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 da super dinheiro tem, tem Tirando as cons, and one, da super dinheiro tem, tem Tirando as cons, Che, com Ab, Ab, Che, com Ab, Ab, One, one, da super dinheiro tem, tem Tirando as cons, and one, one, da super dinheiro tem Tirando as cons, Che, com Ab, Ab, Che, com Ab, Che, com Ab Transcrição e Legendas Pedro Negri